Na semana passada, o Sindicato dos Servidores Municipais de Palmas decretou o estado de greve. Eles pedem diversos benefícios, inclusive o cumprimento do plano de carreira. E para saber como estão as negociações, eu converso com o presidente do CISEMP, que é o Sindicato dos Servidores Municipais aqui da capital, Hegel Albuquerque. Hegel, essa manifestação, essa mobilização, ela não começou assim do nada. Conta um pouco para a gente como é que tem sido essas conversas entre vocês. Na verdade, o CISEMP mantém campanha de cobrança pública desde o momento que acumulou um semestre de dívidas relacionadas aos planos de carreira. Então, em 2016, o segundo semestre, a partir daí, a Prefeitura já não começou mais a pagar as progressões, gratificações por escolaridade, por titularidade, que são méritos dos servidores que estudam para evoluírem nas suas carreiras. Então, em 2017, nós lançamos uma campanha chamada de Semestre no Vermelho. Passamos o ano todo distribuindo material nos postos de trabalho, distribuindo mídia nas redes sociais, dando entrevistas. Em 2018, nós continuamos também com essa campanha, porque a Prefeitura não nos deu nenhum retorno mais concreto de quando seria liquidada essa dívida. E estamos até hoje, então, sem nenhuma resposta mais formal ou concreta do reconhecimento e do quantitativo total dessa dívida pública com os planos de carreira. Então, por isso, nós convocamos uma Assembleia, na semana passada, no dia 14, e por unanimidade, nessa Assembleia, os servidores optaram, aprovaram, deliberaram pelo estado de greve. Então, nós estamos cumprindo o rito formal necessário para que uma greve seja julgada como válida. Nós protocolamos vários ofícios no gabinete da Prefeita, que até então não foram respondidos no seu pedido, que é o cronograma de pagamento dessa dívida. Agora, estamos com o estado de greve, que é o momento em que a gente avisa a gestão que estamos militando junto à nossa base para uma possível greve futura, que será votada na Assembleia do dia 11 de março, que já está marcada. Na próxima semana, nós já marcamos também um protesto público em frente à Prefeitura. Tudo isso com o intuito de trazer da gestão uma resposta para todos os servidores com relação aos seus planos de carreira. Tivemos, então, uma reunião ontem à noite, início da noite, com o secretário de governo, executivo de governo e de planejamento, que confirmaram para a gente o compromisso de apresentar esse cronograma até a nossa próxima Assembleia, que é dia 11 de março, o que a gente acredita que pode ser positivo se realmente for cumprido. Enquanto isso, enquanto não nos é apresentado, porque isso vem se falando desde o ano passado, nós iremos manter com a nossa linha de cobrança nas redes sociais, com o protesto em frente à Prefeitura, e também pedimos a adesão de todos os servidores, nesse momento, com maior força possível, com maior coesão possível, para que a gente possa, com sabedoria, conduzir isso para que a gente tenha nossas respostas, que a gente almeja. Por enquanto, só o SISEMP está liderando essa manifestação, esses pedidos para a Prefeitura. Outros sindicatos também já estão conversando para aderir também com vocês a essa mobilização? Nós estamos dialogando com os demais líderes sindicais que dividem a base sindical municipal conosco, inclusive, logo mais daqui a poucos minutos, às 9 horas, aqui na sede do sindicato, nós teremos reunião com esses líderes sindicais, e, na ocasião, nós iremos discutir a possibilidade da adesão desses demais sindicatos com o SISEMP, para que nós possamos reforçar essa cobrança junto ao gabinete da Prefeita. Agora, é aguardar que a Prefeitura abra um diálogo para que vocês possam negociar e que não chegue a paralisar todas as atividades, não é? Na verdade, nosso intuito não é provocar paralisação, isso é a última instância de qualquer negociação, isso só acontece quando todos os trâmites iniciais da formalidade do pedido não foram atendidos. Então, se essa resposta não nos for trazida, nós, infelizmente, chegaremos a essa posição mais álcera, mas que é um dever nosso estar representando os anseios de todos os servidores da Prefeitura de Palmas. Muito obrigado pelas suas informações e também pela entrevista. Com imagens de Mignaldo Santos, Matheus Mourão, para o Povo na TV.